Fala galera, bem-vindos ao canal do BrasilTrix, eu sou o Fano Estou aqui hoje para trazer um desafio para vocês Muitos dos nossos inscritos têm pedido ajuda com o frontflip E esse desafio foi pensado assim com carinho para todos vocês, certo? Mas antes de partir para o desafio, eu quero que vocês saibam do seguinte Eu recomendo muito que vocês assistam o tutorial do barflip revés Esse movimento vai fortalecer o teu corpo, abdômen e flexores do quadril Na hora de agrupar um frontflip Em segundo lugar, o seu preparo físico na parte das pernas A explosão que você tem na hora de saltar vai fazer toda a diferença Se você começou a treinar agora, está com a perna ainda mal desenvolvida Começa a treinar saltos verticais para fazer o frontflip que você quer fazer Se você está treinando o front russo, que puxa aqui por trás Treina o salto dessa forma Se você está treinando o front americano para cá Treina o salto dessa forma Certo? E se for o Kong O front que joga para cá Além disso, evita bater dois pés do chão Então utiliza o gather step Afano, meu irmão Meu gather step front, pô Ele vai muito baixo E aí quando eu bato dois pés Ele vai legal O que significa dizer Que você está precisando Dessa força muscular Que eu acabei de falar Para que o seu front no gather step saia alto E o seu front batendo dois pés Ele vai mais alto ainda Sendo que não é preferível fazer front batendo dois pés Em locais duros Especialmente concreto Ou chão de areia batida Tendo dito isso Qual é o meu desafio para vocês? Eu quero que vocês treinem Front flips parado Isso mesmo, parado Pô, afano, meu irmão Eu correndo Eu já não consigo subir alto E tu manda eu fazer ele parado? Exato Porém, você pode facilitar um pouquinho o seu trabalho Você não precisa fazer ele no plano Certo? Principalmente se você sabe que vai cair de bunda Enche o saquinho de areia Aqui, ó De preferência, aterriça em um local macio Mas eu quero que vocês iniciem o front flip de vocês Sem correr para frente Porque isso vai ensinar você a girar um front flip Sem perder muita altura por estar indo para frente Os primeiros front flips que você fizer É inevitável que ele vá para frente Mas pouco a pouco você vai tentar trazer esse front flip para o mais perto possível de você Esse vai ser o meu primeiro front flip do dia Não vou fazer ele no mesmo canto ainda não Eu vou jogar ele um pouquinho para frente Mas vou iniciar ele parado No front flip parado Você vai focar em girar o movimento primeiro Para garantir que você consegue aterrissar em cima dos pés Se você já tem a potência para fazer ele no plano Eu quero que vocês façam isso que eu acabei de fazer Certo? Prenda o front flip parado no plano O nível que eu quero que vocês cheguem nesse movimento É o nível de aterrissar no mesmo lugar Então, ó Segundo front flip do dia Vou trazer ele mais para perto Vou focar em subir mais Sempre agrupando muito, certo? Agrupa muito por esse movimento No front flip americano É difícil você subir Porque seus braços daqui Ele praticamente desce Quem está acostumado a fazer front flip russo Consegue puxar um front flip parado muito alto Eu vou continuar com esse por enquanto Que é o mais basicão que todo mundo faz À medida que você vai treinando o seu front flip parado Você vai aquecendo sua musculatura Você vai aquecendo suas articulações E ele vai ficando melhor, melhor, melhor Vou fazer o terceiro Eu quero que vocês notem se há alguma diferença Entre esse último e o terceiro Eu diria que foi a mesma coisa do anterior Porém, ele saiu mais leve Eu não tive que fazer tanto esse esforço Eu ainda não acertei no mesmo local Para acertar o front flip no mesmo local Você tem que, por Praticamente, só saltar E já agrupar Pendendo para dentro Certo? Você não pode pender para frente Nem pender muito para trás Senão você vai fazer um loser Acho que foi Eu não sei se acertei no mesmo canto O Brook disse que sim Não importa O que importa é Eu me forcei Para não pender para frente Em cada uma dessas tentativas A primeira foi só para aquecer Mas todas as outras Foi tentando puxar o meu front flip Cada vez mais para trás Cada vez mais para o mesmo local É esse exercício que eu quero que vocês façam Vocês podem fazer no nível easy De cima de um saco de areia Vocês podem fazer no nível hard Que é direto na grama O que eu prometo É que no momento Que você decidir adicionar O gather step A esse front Que você correr para fazer ele E conseguir bloquear o seu embalo E não deixar o seu embalo ir para frente E perder a altura totalmente Você vai conseguir levitar no seu front Vou fazer uma agora do gather step E vocês vão notar Que a minha aterrissagem Vai ser muito mais leve Do que essa Porque eu estou adicionando embalo ao movimento Faz muito tempo que eu não treino front Com gather step Front correndo Mas depois que eu aqueço ele parado Ele aterrissa dessa forma, certo? Dá para ir mais alto Ultimamente eu tenho tentado fazer o front russo Quando eu faço o russo Front russo? Ele sai um pouco mais leve Eu não domino muito bem o front russo Não consigo tirar Meu potencial completo Mas eu garanto a vocês Que algumas pessoas vão achar Ele muito mais fácil de subir Do que o front flip americano, certo? E aí galera do Brasil Tricks Eu sou o Pedro Eu gravei um tutorial de front russo um tempo atrás O fã me pediu para colocar aqui para vocês O link vai estar aqui no cardzinho que tem aqui Por aqui, certo? Fiz um tutorial lá explicando bastante o conteúdo do front Tem outros vídeos no canal se quiser dar uma olhada lá Fique à vontade Demorou? Muito obrigado galera Muito obrigado fã Aquele abraço Galera, é isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Eu sei que muitos de vocês estavam esperando Algum truque mágico para voar no front Levitar no front Mas a verdade é Não existe, certo? O que existe é treino Treino árduo Treino front parado Destrava o front parado Além de ser um movimento muito massa Para mostrar para a galera Ele vai te preparar para o front Que você faz correndo no dia a dia Beleza? É isso galera Bons treinos para todo mundo A gente se vê Valeu! Esse clipe aqui é bônus galera Para vocês saberem como foi que a gente tirou a foto Da miniatura desse vídeo Então assim Para simular um front baixo Eu vou girar um front bem baixo Certo assim, agachado Provavelmente eu vou cair de bunda Mas não importa A ideia é tirar uma foto Deu agrupando, né? Só que com a cabeça muito baixa Assim perto do chão, tá ligado? Para a galera sacar Que eu estou falando de front baixo Então eu vou fazer esse front aqui Agachado Caraca velho Dá para cair em pé do front agachado Eu não sabia que dava para fazer isso Pois é pô Foi assim que foi tirado A miniatura desse vídeo E aí Obrigado.